A Defesa Civil é um órgão emergencial, ela atua na emergência, assim que aparece a situação, como o caso do Alfineiros, que foi uma situação de grave. Nós atuamos, retiramos o pessoal, interditamos a edificação e tomamos providência contra a negociação entre proprietário e construtor e os proprietários que são hoje donos do imóvel. E a partir daí, a Defesa Civil notificou esse construtor a contratar profissionais para que fizessem o escoramento para dar segurança ao local para a retirada dos móveis e, posterior, recuperação da estrutura como um todo. A partir daí, a Defesa Civil atua hoje como coadjuvante nessa situação. O entendimento entre construtor e os proprietários, se não está havendo e não está sendo cumprido, tem que ser via judicial. A Defesa Civil atua hoje como coadjuvante nessa situação.